Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, quase que eu esqueço aqui. Uma boa noite a todo mundo, a gente tem aqui toda sexta-feira de noite, e aí o horário varia, mas toda sexta-feira à noite a gente tem o Compondo a Tese, onde eu falo justamente do que eu vi de mais relevante, que mais chama a atenção no que tem de notícias e informações do que aconteceu durante a semana, aqui embaixo as notícias para poder explorar um pouco mais quem quiser. E de qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu vi isso, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, lembrando sempre que aqui tem um pouco da parte que eu vejo como relevante de coisas que não têm necessariamente a ver com o Bolsa de Valores. A gente começa com uma sequência de indicadores de tendência para tanto o mercado de carro autônomo quanto o carro elétrico, que eu achei bem interessante, foi uma semana bem cheia para isso. A unidade de carro autônomo da GM, a General Motors, começando a cobrar por corrida sem motorista nos Estados Unidos, o que mostra justamente uma evolução da capacidade deles de fazer rodar o carro autônomo, por mais que em pequenas áreas, ainda assim muito interessante. Na sequência, o Wall Street Journal está com a Einride Sueca testando justamente caminhão autônomo nos Estados Unidos, caminhão que eu digo é caminhão de transporte, né, truck. Isso daqui vai ter um podcast daqui a pouco, que a gente vai comentar justamente para dar um pouco mais de informação, não sobre esse caso específico, mas sobre justamente o caso de veículo autônomo na parte de logística. A gente tem uma edição limitada mini de veículo elétrico da Citroën, que foi esgotada em menos de 18 minutos, foram poucas unidades, mas mesmo assim mostra justamente a demanda aquecida que a gente tem por veículo elétrico. Então é mais um indicativo interessante, nada que mova montanhas, mas é mais um ponto ali que vai compondo a nossa visão sobre o mercado. Como um todo, a BMW estreando uma fábrica de 2,2 bi de dólares na China para elevar justamente a produção de veículo elétrico, então mais um indicativo naquela direção. E isso aí compõe basicamente esse cenário que a gente está tendo, que teve de mudança nessa semana, tanto no que tange veículo autônomo quanto veículo elétrico, que eu estou achando cada vez mais interessante, é algo que a gente sempre acompanha, dado que eu acho uma tendência que deve modificar bastante, especialmente a parte de truck, de caminhão e logística no que tange veículo autônomo, especialmente pela maior facilidade que eu tenho de implementar isso em grandes rodovias americanas, por exemplo, o que facilita bastante parte do trajeto ali quando eu estou falando de transporte de bens, não preciso propriamente rodar na cidade, eu posso ter caminhoneiro rodando na cidade e a parte autônoma simplesmente se tratar da parte que eu estou em rodovia federal, então é algo bem relevante. Por último, aqui nas notícias gerais, a gente tem a exportação de carimbovina avançando até a terceira semana de junho, o que mostra justamente ainda muito aquecido o mercado de exportação de carne, o que afeta diretamente a Minerva, que para a gente é muito positivo. Passando para os ativos do portfólio, nada que me chamou a atenção de ativos externos do portfólio, a campanha do Burger King, trazendo dois leões de ouro, se não me engano, os de canes, acho que é leão de ouro, agora me fugiu aqui qual é o animal que é de ouro, leões de ouro, exatamente. Para o Brasil, a gente comenta desde o começo da tese de investimento do Burger King que a parte de marketing é bem relevante, a gente veio aqui mais uma vez confirmando isso, e o CAD aprovando com restrições a compra dessa forma pela PagMenos, o que justamente viabiliza a efetiva, a venda da Ultrapar para PagMenos da Extra Farma, que é algo que estava ali um pouco engasgado, até a gente vem comentando nas análises, deixa de ser uma questão, justamente agora é mais o recebimento do caixa daquilo, é que ele deixa de ser uma parte da operação. Num ponto aqui, um delta triste, negativo, na minha visão, e aí muito mais tratando da questão cultural e humanitária da vida como um todo, o SCOTUS, o Supreme Court of the United States, o STF americano, overturning, virando ali, revertendo, a Roe v. Wade, que era uma legislação que servia como base nos últimos, basicamente, 50 anos para garantir justamente direitos de forma federal nos Estados Unidos com relação ao aborto, e agora a gente tem uma quantidade de legislação gatilho que estava só aguardando isso acontecer para justamente travar aborto, em alguns casos de forma mais extrema, outros menos extrema, mas de qualquer forma, de uma forma bem intensa em vários estados dos Estados Unidos, e junto a isso, recentemente, não cheguei a conseguir colocar aqui, mas a Disney e a Netflix já estão falando de justamente financiar a locomoção para funcionários que precisarem fazer uso de translado para outros estados americanos que tenham uma política com relação a isso menos restritiva, então a gente vê tanto um movimento forte, vamos chamar de conservador, mas não acho que é bem por aí, mas mais conservador ali com a entrada do Brett Kavanaugh, da outra moça lá, que foi a mais recente, indicada ali pelo Donald Trump à Suprema Corte americana, e de outro lado, justamente as companhias, empresas, tomando algum tipo de direcionamento em prol da manutenção dos direitos das mulheres que ele trabalha. Acho que é algo interessante para avaliar, independente de opinião positiva ou negativa que se tenha, isso daqui é uma coisa que tem repercussão agressiva, não só na questão do aborto, não só na questão de direito da mulher, mas na questão de possivelmente abrir brecha ali para a contestação que já foi comentado hoje ainda pelo Justice Thomas sobre reverter ali a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo e também o uso de contraceptivo. Então assim, acho que é algo para avaliar, acho que mostra aí um caminho como sociedade, no caso ali da América do Norte, dos Estados Unidos, tomado, que eu particularmente não vejo como positivo, acho que é um dia bem triste, acho que faz um momento aí bem trash do que aconteceu, independente disso, acho que cada um está aberto a tomar sua posição com relação a isso, acho que vale a pena, tem muito material para se avaliar sobre isso, acho que vale a pena dar uma compreendida a fundo, não é uma legislação recente, é algo que vem com um monte de nuances envolvidas ali, acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver interesse em humanidade e sociedade em geral. Está passando para os podcasts, a gente tem o The Real Story falando... Semana passada, se não me engano, eu comentei... Semana passada eu retrasado, eu comentei naquele caso do Jubileu, acho que retrasado, do Jubileu da Rainha, eu comentei ali o caso, eu comentei por cima uma das questões que eram, que ainda tinha muita obra de arte, por exemplo, escultura e por aí vai, questões artísticas que tinham sido pegas durante um período colonialista e não devolvidas ainda para os países de origem, esse The Real Story é uma discussão com vários envolvidos de 49 minutos ali, comentando justamente The Repatriation of Precious Artifacts, ou seja, a repatriação de artefatos preciosos, justamente desenvolvendo essa discussão para quem tiver interesse. Crypto Island, com o episódio The Drug Trader, é bem interessante, fala ali sobre o ponto de vista de uso efetivo de criptomoeda, num caso bem específico, e aí voltamos à questão do tráfico de droga. De qualquer forma, os pontos de vista aqui muito bem, muito, muito interessantes, colocados, com alguém que de fato transita nesse meio, eu achei bem relevante, a série como um todo é bem interessante para ver o lado da questão de cripto ali, não como investimento, mas para entender ali os envolvidos, mas esse daqui é um episódio que eu achei dos mais interessantes, dá para assistir isoladas, não precisa ter visto todo o negócio para entender o episódio. Marketplace Tech, comentando justamente essa questão dos veículos autônomos, é muito mais relevante ali em Sem My Truck, que é justamente aquelas operações ali que eu comentei de logística e caminhões de grande porte sendo levados para lá e para cá através de grandes rodovias americanas, que facilita bastante um pedaço da logística ser automatizado, e justamente comentando como eles estão à frente da questão do veículo automotor dentro das cidades com controle autônomo, que é muito mais complexo, são situações muito mais inesperadas, inusitadas, muito mais complicadas de lidar, do que provavelmente a implementação em rodovia para transporte logístico. O Business Daily, falando sobre raça e DNA ancestral, naqueles testes de tipo 23andMe, aqueles testes que você manda sangue, ou sei lá, um swap da bochecha, alguma coisa assim, para fazer teste de DNA, e todo um trabalho aqui que está tendo de composição do perfil, conseguindo desmembrar mais na parte de heritage, de herança genética, que não é necessariamente europeia, você tem naturalmente um acesso a esse tipo de coisa muito maior, por lugares onde você tem um nível de desenvolvimento humano, o IDH mais alto, então você acaba tendo um viés de mais informação na direção de pessoas que são brancas, que têm uma situação econômica maior e tal, e agora eles estão fazendo ali justamente através do 23andMe, pelo menos, um trabalho bem grande de composição maior dessa base de dados com outras origens que não são justamente as origens que têm mais informação disponível, justamente procurando completar um quadro maior nisso, achei bem interessante, novamente, para quem tiver interesse. E agora a gente tem a edição da Renata Lopretti, entrevistando a Simone Tevitt na segunda-feira, eu vou deixar aqui tanto a Simone Tevitt como o Ciro Gomes aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer as pessoas ali, no caso os candidatos, com alto ou baixo desempenho, não importa, acho que é relevante para conhecer ator político que tem relevância no cenário brasileiro, e justamente vou começar a empilhar, todos aqui que vierem a dar entrevista e que eu consegui disponível ali em podcast dos presidenciáveis, gente muito relevante no cenário político nacional, vou colocar aqui e vou deixar acumulando para caso queira visitar, eventualmente, dar uma olhada, está aqui embaixo. Então por hoje ficamos por aqui, eu espero não ter deixado muito sombrio o episódio, de qualquer forma, é um dia de fato triste com a questão da Roe V. Wade, e vale lembrar que quem aprende a pensar opera como mero detalhe, eu estou sempre disponível no Arroba Vestir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá disponível e de fato para as pessoas que vão ser afetadas pela reversão ali da legislação, eu realmente sinto muito e não tem muito que eu possa fazer, mas meu coração vai para as mulheres que vão ser afetadas por aquela decisão. Então por hoje ficamos por aqui, um beijo enorme para todo mundo e domingo nós temos o Movimentos da Semana precisando de mim, como sempre, estou sempre no Instagram. Valeu, beijão!